É a grande escola da indústria. O desenvolvimento do Brasil não seria o mesmo sem o SENAI. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial promove a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de conhecimentos, com pontos de atendimento em todo o Rio Grande do Sul. Uma rede formada por escolas, institutos de inovação e tecnologia e faculdade de tecnologia em todo o Rio Grande do Sul. Uma história de trabalho e aperfeiçoamento dos processos industriais que está no solo gaúcho desde 1942. Qualidade e inovação são fundamentais para uma educação transformadora. O SENAI investe na ampliação de oportunidades para garantir o aprimoramento da indústria. Os cursos de aprendizagem, qualificação, técnicos e tecnológicos voltados ao mercado de trabalho preparam estudantes e ampliam a qualificação de profissionais do setor. No Rio Grande do Sul, o SENAI é um dos executores do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal, que oferece mais de 50 mil vagas gratuitas ao ano. A capacitação também vai até os alunos pelo ensino à distância e através das unidades móveis, que se transformam em espaços otimizados para os cursos, atingindo indústrias e trabalhadores de todas as regiões do Estado. A tecnologia de ponta e as tendências da indústria estão nos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia. Eles atendem as demandas específicas dos segmentos industriais, metal mecânica, polímeros, calçado e logística, couro e meio ambiente, alimentos e bebidas, madeira e mobiliário, mecatrônica, petróleo, gás e energia. O SENAI atende as mais diferentes áreas da indústria gaúcha, sempre com a missão de qualificar os profissionais, promover o desenvolvimento econômico das empresas e atender às exigências do mercado moderno. O SENAI tem um banco de currículos de alunos e ex-alunos. Os dados são disponibilizados às empresas interessadas. Um ano após concluírem os cursos técnicos, 89% dos alunos já estão inseridos no mercado de trabalho. 85% das empresas preferem contratar profissionais capacitados. O SENAI trabalha no presente para fazer a indústria do futuro. E aí Obrigado.